Braga vai sofrer nos próximos oito meses várias obras de requalificação espalhadas pelo centro da cidade. Quais serão os condicionamentos do trânsito? Que vias é que estarão entreditas? Viemos esclarecer todas estas dúvidas com a vereadora da mobilidade, Olga Pereira. O que é que vai acontecer no geral? Que realidade teremos daqui a oito meses aqui? Ora bem, eu espero que nós tenhamos uma efetiva alteração modal e um espaço para todos na avenida que é o coração da nossa cidade. A cidade vai ter espaço qualificado para bicicletas, para automóveis e também para peões, criando assim alternativas para quem não se desloca apenas de carro. Por que é que vamos ter o túnel fechado tanto tempo? Dentro do túnel o que é que vai acontecer? Dentro do túnel eu quase que diria que vamos fazer um túnel novo, só não vamos escavar mais. Vamos fazer toda uma transformação de requalificação do túnel, desde a iluminação, à introdução de sensores de todo tipo, sensores de segurança, criar condições de proteção civil que hoje não tem. Ele está muito danificado hoje em dia. Ele desde que foi criado nunca foi requalificado efetivamente e portanto a legislação também mudou entretanto, faz hoje exigências que à data não existiam e portanto tornou-se necessário fazer essa requalificação do equipamento, no mundo que passam milhares de carros diariamente. Mas a informação estará a ser bem passada? Haverá necessidade de preocupação por parte da população? Nós tentamos responder a todos os pedidos de informação que nos chegam e neste caso em particular, porque versa também sobre uma artéria muito importante na nossa cidade, nós temos feito um esforço acrescido de divulgação daquilo que vai ser feito e os constrangimentos que vai implicar. Só para ter uma noção, nós fizemos a divulgação da informação pelas escolas todas, pedindo que as escolas transmitam essa informação aos encarregados de educação. Nós fizemos na própria avenida a todos os residentes e a todos os comerciantes entrega de folhetos e explicação porta a porta. Nós, na página do município, pode ser consultada toda a empreitada. Nós vamos fazer divulgação também junto com as contas da Ager, nós vamos ter um quiosque ali perto do Liberdade Street Fashion, em junho, que vai explicar, acho que foi com uma pessoa a tempo inteiro, durante o horário de expediente, para explicar tudo aquilo que as pessoas pretendem saber relacionado com esta obra. E vamos ter também uns outdoors, que devem estar para ser colocados muito em breve, em cada um dos pontos-chave da obra, para que as pessoas percebam o porquê de estarmos a fazer esta intervenção e de como é que vai ficar o aspecto final da punida da Liberdade. A primeira fase passa por alterar e melhorar os passeios, mas será que vai haver uma redução para o espaço do automóvel? Teremos também uma maior segurança para quem usa outros meios de transporte? Esta primeira fase serão os passeios. O que é que vai acontecer? Vamos ter uma parte para a circulação de bicicletas? O que é que vai acontecer exatamente? Em primeiro lugar, nós vamos conferir maior qualidade aos passeios, que, como se percebe, são muito desnivelares. Vão ser em calçada portuguesa, portanto vamos manter a calçada portuguesa nos passeios. E vamos nivelá-lo, porque ele tem várias depressões e, sobretudo, as pessoas com dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida, apresentam muitas queixas na falta de qualidade desta caminhabilidade. E, portanto, esse é logo um primeiro aspecto. Temos que dar mais conforto às pessoas no seu percurso comunal, para que elas se motivem a fazê-lo cada vez mais e em maiores distâncias. E depois vamos introduzir também uma ciclovia. Portanto, nós tivemos uma primeira experiência na Avenida da Liberdade, para chamar a atenção, que foi uma experiência mal compreendida, porque avisava chamar a atenção das pessoas para o facto de a faixa de rodagem ser uma faixa de coexistência entre o veículo automóvel e a bicicleta, de acordo com as normas do Código da Estrada, é assim que deve ser, mas não foi bem compreendida esta medida pela população. E, portanto, aquilo que estamos a fazer agora é criar, uma vez que temos espaço, e um bocadinho à custa do espaço do automóvel, sem diminuir o número de faixas de rodagem, mas encurtando um bocadinho a sua dimensão, vamos criar uma faixa de ciclovia dedicada, uma para subir, outra para descer, criando assim um espaço mais confortável, mais legível, mais seguro, para quem quiser dirigir-se ao centro da cidade de bicicleta. Portanto, vamos retirar estas linhas vermelhas aqui. As linhas vermelhas podem-se despedir dela. O primeiro conselho é evitem esta zona sempre que possível. Nesta fase, os desvios já estão assinalados, numa fase depois mais adiantada da obra, e, portanto, vai implicar constrangimento de tráfego muito superior, vamos criar alternativas mais robustas, digamos assim. Embora, aconselhendo sempre que possível a evitar, a circular por aqui e a socorrer-se dos transportes públicos, para quem não pode de todo deixar de passar por esta zona. Então, a prioridade será continuar, claro, a dar espaço aqui ao automóvel, mas priorizar também quem agora escolhe outro tipo de meio para se movimentar, certo? Exatamente. A cidade tem que ser um espaço para todos, onde cada um tem o seu espaço e temos que aprender a respeitá-lo. Além desta primeira fase, existem mais quatro etapas de requalificação na cidade de Braga. Depois, na segunda fase, já vamos intervir ao nível dos pavimentos e vai abranger da rotunda de Sano João até a Rua dos Barbosas. A terceira fase vai da Rua dos Barbosas, em uma colada da Conceição, intersecção, entre a colada da Conceição e a Avenida João 21, e a quarta fase vai até a Rua 25 de Abril e depois uma quinta fase que irá até a Rua do Rai. Como é que acha que isto vai beneficiar a cidade de Braga e os moradores daqui e os visitantes também? Ora bem, esta avenida é um dos cartões de visita da nossa cidade e, portanto, nós queremos que ela seja um cartão de visita efetivo, que tenha bom aspecto, que tenha boas condições de circulação, não só para os automóveis, muito menos para os automóveis, muito mais para as bicicletas e para os piões. Queremos que ela seja acessível, portanto, vamos nivelar todas as passadeiras, vamos eliminar as passadeiras desniveladas que existiam ali na zona da Imaculada Conceição e da Avenida João 21. Portanto, a passagem dos piões faz-se ir por baixo com escadas. Uma pessoa em cadeira de rodas não consegue fazer essa travessia. E, portanto, a partir de agora toda a travessia vai ser de nível, as paragens dos autocarros também vão ter os passeios nivelados, precisamente para dar esse conforto e essa modernidade que hoje em dia a Avenida da Liberdade não tem. Por outro lado, também vamos aglorizar a parte sul da Avenida, portanto, mais árvores plantadas na parte sul, sem interferir com as árvores que já resultam da parte 1 e, portanto, dessa forma também contribuir para a descarbonização da nossa cidade. Muito bem. Muito obrigada. Nada.